Fala meus amigos, você que está pensando em contratar o Edson Liana, quer entender essa logística, como que o Edson Liana faz o trabalho de busca de carro galera Pessoal, vou começar aqui com vocês, com essa Scarpage, esse carro aqui ela vai para Piauí, Picos, na realidade o cliente veio buscar, a maioria não vem, mas ele veio para cá Visitar a família, aqui em Fortaleza, que é de Fortaleza, e aproveitando e levar, vai levar o carro, esse aqui foi encomenda do Alexandre E eu achei esse carro para ele, me contratou e eu comprei esse carro para ele, ele não viu o carro ainda, certo? Isso é uma Scarpage 2011, tá? Esse vídeo desse carro, tem mais aí no Youtube, você vai lá que você vai ver esse carro aqui, um videozinho dele lá, beleza? Então essas Scarpage foi uma busca de um seguidor, me contratou e eu comprei esse carro para ele, serviço de um Carhunter, buscador de carros Galera, outro carro aqui, esse aqui é um Fiesta, para Minas Gerais, tá? Já está pronto aqui para colocar na transportadora E o seguidor do canal vai receber esse carro em Minas Gerais, esse é o serviço do buscador, o Carhunter, tá aí E esse aqui, que é a Pajero Esporte 2019, o cliente também vai vir buscar, ele vai vir a Fortaleza de férias E vai voltar com o carro até Manaus, com esse carro aqui, esse aqui é ano 2019 Só aqui nós temos três carros, né? Três carros de compras Eu tenho ainda um carro que ainda vai para a Bahia Ainda tem uma, um Focus que está em preparação que vai para a Bahia, Porto Seguro Tem um Agile, que a gente tem que ser preparado também, que ele vai ficar em Fortaleza E essa semana aqui nós temos cinco carros, isso mesmo Ah, e temos a venda também, que já já ela vai ser vendida rapidinho É a, aquela ali a, de um branco, Touro, Freedom, tá bom? Mas vamos falar aqui de busca, três serviços de buscas Dois aqui, um já está indo embora hoje, daqui já vou ser embarcado para Minas E dali o cliente vai buscar, beleza? Valeu! É, Tiana, como é que eu te contrato? Embaixo tem o telefone da descrição do vídeo, tem lá meu telefone Você fala qual é o carro, modelo, versão, cores Eu vou ver seu pedido, se eu pego ou não pego Caso eu pego, a gente bate um papo E aí você me contrata E eu vou buscar o carro para você, do jeito que você quer Valeu! Até o próximo vídeo Aí você pode morar em qualquer lugar do Brasil A gente prepara e coloca no transportador E você recebe aí no teu estado Valeu! 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 Valeu!